Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão de número 2 aí da prova de mestrado em química da UERJ. Vamos lá! Uma amostra de 10 gramas de magnésio impuro foi completamente dissolvida em solução aquosa de ácido clorílico. O magnésio presente na amostra reagiu por completo com formação de 0,75 gramas de gás hidrogênio. Admitindo-se que as impurezas não reagiram, determina o grau de pureza da amostra. Bom galera, uma questão aí de estequiometria envolvendo pureza. Eu vou inicialmente resolver escrevendo a equação que corresponde à reação química que vai acontecer aqui nessa questão. Então a gente tem o magnésio, que a gente vai representar assim. Então nós temos o magnésio e vai reagir com um ácido clorílico em solução aquosa. Aliás, ácido clorílico é uma solução aquosa. Bom, e aí nós vamos ter o seguinte. Nessa reação, nós vamos formar o cloreto de magnésio e a gente vai formar o gás hidrogênio, como a questão comentou. Bom, agora a gente vai efetuar o balanceamento dessa reação, colocando o coeficiente estequiométrico 2 na frente do ácido clorílico. E a equação agora está balanceada, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? A gente vai voltar aqui na questão e a gente vai analisar algumas informações que a gente pode utilizar para resolver a questão. Então observe que ele deu a massa de magnésio, que a gente sabe que é impuro, e disse que houve essa formação do gás hidrogênio. Bom, então como é que eu posso fazer? Considerando, claro, que o magnésio presente reagiu por completo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode rastrear, através da quantidade de hidrogênio formado, qual foi a quantidade de magnésio que reagiu dentro dos 10 gramas, tá? Então como que a gente vai fazer? Então, utilizando as massas atômicas fornecidas pela prova, nós temos uma massa de 2 gramas do hidrogênio gasoso formado quando nós temos uma massa de 24 gramas do magnésio, tá? Então observe que a cada 24 gramas de magnésio que reagem, eu tenho uma quantidade de 2 gramas do hidrogênio gasoso formado, tá? Então, quero que vocês entendam que eu vou pegar 0,75 gramas do gás hidrogênio, vou colocar aqui, né, na regra de 3, e vou tentar rastrear a quantidade de magnésio que vai reagir. Bom, efetuando essa regra de 3, eu chegaria à conclusão que para formar 0,75 gramas de hidrogênio, eu precisaria de 9 gramas de magnésio, tá? Então, preste atenção. Lembra que ele disse que 10 gramas é a amostra de magnésio impuro? A gente acabou de descobrir que dentro daqueles 10 gramas, 9 gramas que é a quantidade de magnésio, né? Como nós queremos saber aqui nessa questão o teor de, o grau de pureza da amostra, né? Então a gente quer saber a parte pura, a gente vai fazer o seguinte, olha, 10 gramas não é o total da amostra? Agora é só a gente fazer 9 gramas, que é a parte de magnésio, né? A parte pura vai ser correspondente a quanto? 90%, beleza? Então, 90% é o grau de pureza da amostra, tá? Então essa é uma questão de estequiometria bem tranquilinha aí para a prova, né? É claro que talvez uma das grandes dificuldades que essa questão possa apresentar para o candidato é justamente a organização do cálculo no papel, tá? Mas a linha de raciocínio é justamente essa. Escrever a equação, fazer a primeira regra de 3, comparando magnésio com gás hidrogênio com o objetivo de descobrir a massa de magnésio que reagiu para formar isso de hidrogênio. Descobrindo a massa de magnésio, a gente faz uma última regra de 3, vendo aí o grau de pureza. Tranquilo? Bom, então para essa questão é só isso, tá? Espero que eu possa ter lhe ajudado de alguma forma. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações, e se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.